Deixa eu falar Oi, vim do futuro falar, percebi que não fiz a introdução Vou cortar meu cabelo hoje, no caso eu já cortei meu cabelo Eu vou mostrar aqui com meu celular o meu aparato e a minha situação aqui Essa é a minha situação, coloquei uma toalha e coloquei um plástico em cima Eu tenho essas duas tesouras, essa tá super cega e essa daqui é uma nova de unha A gente vai se virar com isso que eu tenho Vou mostrar pra vocês como que ele tá Meu cabelo tá super sujo também Quem tá me ligando? Ai, não vou atender não Enfim, vamos aí, né? Deixa eu explicar Quando eu cortava meu cabelo, em Los Angeles, na maioria das vezes eu só cortava franja Então o comprimento eu deixava Como meu cabelo tá muito longo, eu vou ter que tirar comprimento também Eu vou separar em camadas Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser Aqui é o meio O meu corte de cabelo, ele é camadas, na verdade Vou meio que seguindo o que ele já é Então, eu separei a camada de baixo E eu vou ver quanto que eu quero tirar Esse vai ser o meu guia Meu Deus, eu não tenho ideia do que eu esteja fazendo Me desculpa aí se você, cabeleireiro, tá se sentindo ofendido Já tá de um cole Vamos lá, deixa eu botar um Eu não consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo Aliás, eu consigo Só que mais ou menos Enfim, música Tô ouvindo o Caetano Veloso Aranha sem essa aranha Vou pegar a maior tesoura Gente, não tem nada que eu esteja fazendo Eu quero cortar Os três dedos Quero que você ganhe Que você me apoie Então, tô achando que tá muito comprido ainda E aí eu vou cortar mais um pouco Nossa, eu vou mostrar como eu estou com agora Chama Lioness Do Song of Ohio O bom é que essa tesoura tá muito cega Então não corta direito Cortei meu e tudo errado? Sim, tem problema? Não Eu vou fazer do outro lado E já volto, tá? Porque senão o vídeo vai ficar com 99 minutos Deixa eu falar Cortei a parte de baixo Vou separar mais uma vez Não sei quantas vezes eu separar Mas essa vez eu vou separar só de um lado Que aí depois eu igualo Minha risca é desse lado E uma coisa que eu esqueci de falar Meu cabelo tá penteado também Aí eu vou colocar todo o meu O cabelo que eu cortei Já pra trás Pra não confundir E aí eu pego essa Parte Vou dividir mais uma vez Porque como eu já falei Meu cabelo é repicado Aí aqui ó Aqui já começa mais curto Por causa do repicado Tem um bicho aqui dentro Aí eu já vou cortando mais curto também Dá pra ver? Pra dar uma torcidinha Vai cortando assim Nunca corta Nunca corta Direto Também não escuto Que eu tô falando Porque eu não tenho ideia Do que eu esteja fazendo Vou soltar a partezinha Da frente Aí vai cortando Menor ainda Aqui já tem um pedaço De franja Que eu corto Menor ainda Como vocês já perceberam Eu não tenho ideia Do que eu esteja fazendo Desculpa Só quis documentar Esse lado tá Mais ou menos pronto A parte de baixo Ai aqui eu quero cortar Mais um pouco Como meu cabelo É todo repicado Dá pra disfarçar Se eu fizer alguma coisa errada Esse lado aqui Tá meio que pronto Bom Vocês conseguem enxergar? Aí eu vou Soltar Pra última camada Tá? Como meu cabelo A minha risca É de lado Eu já meio que fiz Minha risca E aí eu vou Terminar de cortar esse lado E depois eu vou voltar Pra esse E terminar de cortar esse Separadamente Só prendi aqui Rapidinho Pra cortar Essa franja Aqui que caiu Sem critério algum Sem noção Do que eu tô fazendo Isso aqui é o que vai ficar Na frente Junto com Isso aqui Essa é a minha franja Já vou dar uma cortada Nela Vou soltar aqui A parte Eu vou dividir Em duas Agora Aqui a frente Aqui atrás Aí eu tô achando Aqui ó Muito comprido Vou cortar Tô nem olhando Pro espelho Tô olhando Pra câmera Porque meu cabelo Como eu falei Ele é muito repicado Então se eu fizer Alguma coisa de errado Não tem problema Porque Ele se mistura Com o resto Isso que eu nunca Sei fazer É essa Essa Frentinha Né Quem não sabe cortar Cabelo Tá cortando Com uma tesourinha De unha Acho que tá ótimo Meu cabeleireiro Acabou de mandar Mensagem Ele tá me ligando Eu vou mostrar A situação aqui Mas eu acho Que tá bom A gente vai ter O veredito Do senhor De Aí Agora a gente vai Cortar essa parte Aqui Mesma coisa Dividir Em algumas partes Segura aqui Você vai pra trás Você vem pra frente Você vem pra cima Olha a merda Que eu tô fazendo Calma Aqui ó Ô meu pai Calma Peraí O que que tá acontecendo Deixa eu espirir Já tô na metade Eu tô meio bêbada Já tô na outra Na metade do cabelo Eu Essa parte tá pronta Peraí que não dá pra ver Porque tá com outra Ai meu Deus do céu Essa parte tá pronta Eu não sei fazer Esse caído aqui Isso que eu não sei fazer Você tá fazendo outro lado? Sim Agora eu tô aqui Acabei de fazer merda Cortei tudo De uma vez só Aqui Tá vendo? Vem sim Você cortou um bloco Você vai fazer o seguinte Ó Você vai pegar Essa mesa toda Você vai pegar Um pedaço dela Comecinho dela Tá Aí você torce um pouco ela Peraí Deixa eu arrumar minha câmera aqui Torci ela Assim Aí você vai Vindo pra ponta Soltando E E E aí você faz Abre e fecha Na cintura Assim E aí o que? Calma Devagar Vai devagar Mas o que eu faço agora Com esse bloco Que eu fiz? Exatamente Esse negócio que eu tô falando Pra você fazer Pegando mecha Mecha É pra você ir deixando Essa parte mais leve Porque esse bloco Ou você corta um pouco mais Pra deixar mais leve Ou você Desencana E descer Mas eu acho que vai ficar zoado Entendeu? Então Vai torcendo E vai Mas assim Pega peças Mais finas Por favor Tá E vai fazendo isso De maneira bem E aí ó Nesse momento Sobe e desce Da tesoura Você vai Fechando ela Devagarzinho Assim A ponta provavelmente Vai ficar um pouquinho Seca Tem que dar uma hidratada Porque Esse movimento Às vezes dá uma ressecadinha Na ponta Ah mas aí é só hidratar Só hidratar Vai dar tudo certo Ai se Deus quiser né Oi Voltei O que ele falou pra fazer Foi pegar mechas pequenas E fazer assim ó Torcer Essa mecha ainda Acho que tá muito grande E Devagarinho Fazendo isso aqui Aí ele até falou Esse movimento Vai ressecar o meu cabelo Pra depois eu fazer Uma hidratação Power Eu acho que vocês Já entenderam O mecanismo aqui Espero eu Eu vou continuar Fazendo as camadas De baixo então E Ouvi minha música E eu volto Quando eu for Pra fazer a franja E finalizar aqui Com vocês tá Eu vou lavar meu cabelo Depois que eu cortar E aí eu mostro amanhã Pra vocês como vai ficar Porque eu gosto Do meu cabelo Só no dia seguinte Eu não seco Com secador Isso é uma coisa Que eu não faço E eu não passo O condicionador também Eu vou ter que fazer Uma hidratação Porque ele falou Pra eu fazer Deixa eu falar Eu esqueci de novo Que eu tava filmando Mas Tem problema Porque eu ainda Não fiz a parte de cima Completamente Só cortei um pouco A minha franja Que foi literalmente A mesma coisa Que eu fiz No resto do cabelo E Eu vou mostrar pra vocês Mechas finas Tô tendo mais paciência Agora mechas finas Vou fazendo assim Eu vou terminar E eu volto aqui Olha aqui Meu guletro é Sujo Porém cortado Mano honestamente Olha essa franja Ficou perfeita Descobri o segredo E com calma Eu vou cortar mais um pouco Aqui Tchau até amanhã Update no cabelo Vamos lá Primeira vez que eu corto Ele não sobra Eu tava um pouquinho bêbada O meu cabelo Ele tá todo errado Olha aqui Ele tá de duas cores Ele tá todo errado E De todas as vezes Que eu cortei ele Foi a vez que eu cortei pior Mas Quer fazer também Muito tempo Que eu não cortava Na cabeleireira Eu tava pra ir Não finalizei o vídeo Então é isso Obrigada por ter assistido Desculpa aí Perder o seu tempo Porque eu não ensinei nada Mas É isso Eu vou fazer também Eu vou fazer também Eu vou fazer também Obrigado.